Boa tarde, Rio Verde! Boa tarde, Capital Nacional das Oportunidades! Hoje, terça-feira de Carnaval, dia 9 de fevereiro, estamos chegando o Balanço Geral Rio Verde em clima de festa, solta o som Leonardo Freitas! Isso não impede que eu repita! É bonita, é bonita, é bonita e é bonita! Viver, e não ter a vergonha de ser feliz, e cantar, e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei, eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita! A vida é bonita, é bonita e é bonita! Segura meu povo! Que maravilha e clima de festa está começando o Balanço Geral!